Um, um, gastou mais de 4 milhões com aviões da fábrica. Um, um só. 4 milhões em o quê? Oito meses. Imagina o que não vai virar isso aí em 4 anos. Enquanto tem pessoas aí, não menosprezando, né? Mas trabalhando aí pra ganhar um salário. Tem pessoas aí? Não, né? A viagem aí agora, né? A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas trabalha pra ganhar um salário aí. E elas não querem, não gostam. Enquanto esses caras que poderiam estar fazendo a máquina brasileira girar, aumentar o salário, aumentar a grana do povo, que dá pra aumentar, como tem em outros países aí. Pessoas vão embora daqui pra trabalhar nesses outros países. Eles estão aí se importando somente com o bolso deles e com o bem-estar deles e o resto que se dane, né? É assim que funciona o Brasil. E aí E aí E aí E aí Obrigado.